Bola em camisa oficial e 200, 200 latinhas de cerveja ou refrigerante E aí todo mundo em casa, naquela modulia Pra levar tudo isso tem que mandar sua inscrição Por mensagem do seu celular você manda a frase Quero ganhar tudo pro número 49810 Acha mais fácil pela internet? Então acessa turmãofm.com.br e se inscreva Com uma TV gigante, 3D de 50 polegadas Bola em camisa oficial e 200, 200 latinhas de cerveja ou refrigerante É só para ir puxar rádio que tem tudo o que você gosta Tomou! O resultado sai em junho A IBFGV abre inscrições para o curso de pós-graduação em administração de empresas Voltado para a formação de executivos, empreendedores e líderes Você também tem a oportunidade de ser certificado na Universidade de Miami Com módulo internacional Investimento mensal a partir de R$ 394,00 para o programa de apoio ao aluno